O C de Lado Sertão Lado do Cerrado Lado do interior Lado do Mato Da Caatinga Do Roçal Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem me ver contrariado Por ser de lá dá certo Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrado Nessa multidão Boiado a caminho do ar Por ser de lá do Sertão Lá do Cerrado Lá do interior Do mato Da Caatinga Do Roçal Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Eu quase não tenho amigos